Facebook e YouTube, vamos colocar aqui no nosso circuito o Marcos Barros de Carvalho, ele que está aqui conosco para falar do Brasileirão de Futebol, ele está chegando aí, evento que já é tradicionalíssimo em JF. Oi Marcos, tudo bem? Você me ouve direitinho? Boa tarde. Oi, tudo bem? Ouça o sim? Perfeito. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo em paz. Legal, o Marcos vai estar com a gente agora nesse bloco, Bejane, para a gente falar mais dessa. É a sexta edição em Juiz de Fora, Marcos? Essa aí já é a sexta edição já, o torneio nasceu em 2015, já estamos indo para a sexta edição já, nesse ano aí de 2020. Bacana demais, a gente tem muita coisa para falar sobre esse Brasileirão, né Bejane? Vamos até perguntar até ao Marcos, já que ele está envolvido no esporte, claro que ele está rodando e vendo as coisas acontecerem, a gente está vendo até já campeonato de pelada nos bairros aí, as pessoas aglomeradas. Coisa amadora, né? É, coisa amadora. E nós queremos saber de você a sua opinião sobre isso também, Marcos. Daqui a pouco, a gente entrando aí também com a M910, eu gostaria que você desse uma orientação, você que é uma pessoa responsável, uma pessoa que trabalha diuturnamente a favor do esporte, a sua orientação, o seu aconselhamento para essas pessoas que estão achando que acabou a pandemia. Isso. O Marcos vai falar disso daqui a pouquinho para a gente. Antes eu quero passar aqui, Marcos e Bejane, com a galera que está já conectada conosco aqui, deixando a sua participação. O Valtinho Júnior está mandando um abraço especial para você, Bejane. Está mandando um alô para mim também aqui na nossa live. A Paula Cabral mandando uma boa tarde para todos, assim como o Jamil, nosso grande amigo. O Pierre Perecim, que já participou também. O Dinho Gomes está mandando aqui um abraço especial para você, Bejane. Para toda a sua família. Um abraço para eles também. Um grande alô. O Dinho Gomes. Também a Maria de Lourdes Pavia está com a gente. Ela trazendo as felicitações para a nossa convidada, Vilma Sinotti. Se você está entrando agora e perdeu uma entrevista para a Vilma Sinotti, daqui a pouquinho nosso programa vai estar na íntegra, no Facebook e no YouTube. E você pode também entrar para acompanhar essa entrevista que a gente fez com a chefa do cartório eleitoral. Tem a Jesus Alves da Silva, está aqui com a gente. A Marlene Justino, Lalo Linhares. O Aloysio Penido. Muitas esclarecedoras as suas informações. Parabéns pela iniciativa. Bem, dia 36, estamos aqui também com o nosso AM 910, o Debates da Play Heats. Eu sou o Gustavo Conceca, estou ao lado do Alberto Bejane. Já estamos ao vivo com o Marcos Barros de Carvalho. Ele que é o idealizador esportista, empresário. Traz aí brasileirão de futebol aí para juiz de fora. Muito bacana essa iniciativa do esporte. Nós vamos estar tratando neste bloco sobre essa situação. Antes, o Bejane traz para a gente a palavra da Paraibuna Embalagens, que é a nossa parceira aqui, né, Bejane? Para aqueles que estão no Rádio AM 910 também poderem anotar, porque tem coisa boa aí, oferta de emprego na Paraibuna Embalagens. Não é mesmo, Bejane? Você vê que numa ocasião que nós estamos... Está picotando alguma coisa aí. É que nós estamos aí enfrentando uma pandemia, né? Que é o coronavírus. A Paraibuna Embalagens está dando um exemplo, inclusive mostrando que é possível trabalhar e ser produtivo. Ela está liderando o Brasil na venda de caixas de papelão, na venda de papéis, papel higiênico, caixas de ovos, e já está atendendo, inclusive, no exterior. Tem dois países já comprando da Paraibuna, Uruguai, aliás, Argentina e Paraguai. Mais dois países eu não tenho autorização ainda. Vou ter uma reunião hoje com a direção da Paraibuna. E a Paraibuna vem trazendo a cada vez mais, além de emprego, né? E você que está precisando de emprego, pega o lápis, o papel, que nós vamos divulgar para você o e-mail da Paraibuna Embalagens, para você mandar o seu currículo, você que tem uma especialização em alguma coisa, tá bom? Então, anota aí. Banco de Talentos, banco de talentos, arroba paraibuna.com.br. Você vai mandar e a Paraibuna vai fazer retorno a você, vai trazer retorno a você. Então, amará Deus que seja para você ir lá, para passar para o exame médico e, evidentemente, ser contratado. Parabéns à Paraibuna Embalagens. O áudio dele está sem áudio, está portado. Eu estou sem áudio, hein? Agora sim, agora sim. Vamos juntos. Agora sim, vamos juntos. Beijantes. Marcos, obrigado por estar com a sua participação conosco aqui na Rádio Cleiris. Falou para a gente um pouco de como vai ser essa sexta edição do Brasileirão de Futebol, e vem aí em Juiz de Fora mais uma vez. E agora, dentro desse contexto, o contexto de pandemia, né? Que tem aí uma preocupação redobrada com a saúde dos atletas e dos envolvidos. Seja bem-vindo, boa tarde. Sim, boa tarde. Então, o Brasileirão de Futebol e do Anzagão, ele nasceu há cinco anos atrás, com uma ideia de que a gente precisava de ter um campeonato que fosse mais duradouro, porque os campeonatos só aconteciam aos finais de semana, era um campeonato curto. Então, a gente pegou o Campeonato Brasileiro de Futebol, que acontece durante o ano todo, e resolvemos passar ele para o futebol. E aí, nós condensamos esse torneio em 60 dias seguidos, jogando o mesmo Campeonato Brasileiro de Futebol, que eles demoram o ano inteiro para fazer. A gente condensou e a gente faz em 60 dias seguidos, com quatro horas de jogos ao vivo por dia, narrados e filmados para o mundo inteiro. E o torneio está sendo muito sucesso a partir desse ano. Com relação à pandemia, a gente vai obedecer todos os protocolos que os atletas precisam. A gente não vai ter torcida esse ano na arena, somente virtual mesmo. E os atletas todos serão testados, e todos os protocolos serão seguidos, de acordo com o álcool gel que a gente vai ter lá, as máscaras, os atletas já estão todos testados. E a gente espera que seja um sucesso muito grande. Porque ano passado a gente teve 760 mil pessoas vendo os jogos ao vivo. E esse ano a gente pretende atingir mais de um milhão de pessoas vendo os jogos ao vivo. Marcos, diga, Bejano, por favor. Explica melhor para quem está nos assistindo, e aqueles também que estão nos ouvindo, que tipo de esportividade é essa? Clareia para as pessoas saberem. Sim. O futebol, ele nasce na década de 60, no Rio de Janeiro, nas praias do Rio de Janeiro. Ele é um esporte de praia, é como se fosse um vôlei de praia, porém, você não pode usar as mãos. Você só pode usar o pé, a cabeça, o peito. Entendeu? Então, quando um atleta saca do lado de lá, é a mesma coisa do vôlei. E o outro pega, o outro levanta, e quem já vem, vem para o ataque, e a obrigação da dupla do lado de lá é defender. O meu torneio, o Brasileirão de Futebol do Gonzagão, ele é o único torneio que ele é disputado em melhores de 3 sets de 18 pontos. Então, sim, o atleta, ele vai para jogar, ele joga no mínimo de uma hora e meia a duas horas, porque ele faz dois jogos por dia na arena. Tem que ter preparo físico, né? Tem que estar com a parte física muito bem preparada para jogar o torneio, porque senão não aguenta, entendeu? E vocês fazem aonde esse tipo de esporte, né? Essa atividade esportiva é realizada aonde? Então, ela é realizada numa arena que a gente... Oi, está ouvindo? Ela é realizada numa arena que a gente construiu ali no bairro de Salva Terra, tá? Ela é uma arena fixa, é considerada a maior arena fixa que existe aqui no Brasil, porque as outras são feitas tudo em praia, e é dentro de um condomínio fechado. A ideia não é receber público, a ideia é sempre que as pessoas vejam o jogo pelo YouTube, pelo Facebook, pela internet, essa é sempre a ideia. Então, o espaço só fica aberto para os atletas mesmo, e tem cabine de narração, é um negócio muito bem montado, muito bem estruturado. E o modelo do torneio, ele é interessante pelo seguinte, as pessoas ficam durante 60 dias seguidos jogando, todos os clubes jogam, todos os clubes, todos os clubes. E os oito primeiros clubes vão fazer a grande final no último dia do torneio, que será no dia 4 de dezembro. Então, quem ficar no G8, a briga intensa pelo G8, é que vai fazer a grande final no dia 4 de dezembro. Então, o G8 altera todos os dias, e isso aí que dá o grande, a grande glamour pelo torneio. O pessoal quer ficar, porque quer estar nas finais, para poder participar das finais e tentar levar a premiação. A partir do ano passado, a gente começou da premiação em dinheiro, e esse ano a gente aumentou também. Ô Marcos, como é que foram selecionadas essas duplas? São realmente os tops do futebol nacional? Sim. O que acontece? A gente tenta manter sempre o equilíbrio do torneio. Então, a gente não permite que duas pessoas profissionais entrem no torneio, para ficar uma dupla muito forte ou outra dupla muito fraca. É sempre uma pessoa que já joga mais tempo com uma pessoa que já joga menos tempo. para a gente dar um monte de pedra A e pedra B. Com isso, o torneio fica todo equilibrado. O último lugar pode ser que ganhe do primeiro lugar, porque existe o equilíbrio entre as pedras A e as pedras B do torneio. Isso é muito bacana também, né? Isso. E o torneio está muito bem elaborado, porque for ser muito extenso, muito longo, difícil de cumprir a tabela. A gente mantém sempre quatro atletas substitutos. Caso algum atleta se lesione, não consegue voltar, ou teve algum tipo de doença, não pôde comparecer, o atleta substituto entra sempre para não ter W.A. Durante cinco anos, a gente nunca teve um W.A. no torneio. Sensacional. Mostra também o nível de organização, né, Bejane? Que o brasileirão, o Gonzagão, vai trazer. Agora, Marcos, diga lá para mim. Bom, a gente tem aí, dentro dessa perspectiva dos 60 dias, já temos as datas definidas da abertura do torneio? Sim. No dia 4 de dezembro, os quatro melhores jogadores aí da atualidade do futebol nacional e mundial, eles vão estar comparecendo na cidade para dar a abertura ao torneio. Vão fazer no dia 4 de outubro. Eles vão fazer a abertura oficial do torneio para que o torneio comece realmente na segunda-feira, no dia 5 de outubro. Entendeu? E daí nós vamos direto até o dia 4 de dezembro, sem parar. Todos os horários também? Todos os horários. Esse ano a gente está botando uma inteligência na tabela, que a gente, com o tempo, vai aprendendo. E que a gente vai tentar colocar, por exemplo, se tiver jogo entre Botafogo e Flamengo na quarta-feira, às 9 da noite, a gente vai tentar atrair o jogo do Botafogo e Flamengo do Brasileirão para quarta-feira, às 8 horas da noite. Por quê? Porque a busca pela internet desses jogos ao vivo acontece nesses momentos. Então, nesse momento, que todo o pessoal da torcida organizada que está tentando entrar para buscar o jogo ao vivo ali na internet, vai cair, passa também, pela Arena Gonzagão, vendo a preliminar do seu clube lá. Só que, dessa vez, de futebol, não de futebol. Legal. Vai ter um aperitivo para o grande jogo, obviamente, acompanhando também o futebol de qualidade, que é emocionante demais, é uma modalidade que cresce cada vez mais no Brasil, não só nas cidades litorâneas, onde já é acostumado, a gente vê a galera do futebol, mas também em outras tantas cidades, assim como o Juiz de Fora, que está em Minas Gerais, não tem praia, mas tem futebol de qualidade e cada ano cresce mais. Não tem ainda, né, Bejane? Porque daqui a pouco, a gente vai falar da estrela alta que o Bejane, né? Você sabe, muito velho. Ela vai construir praia em Juiz de Fora, e é verdade, no condomínio tem praia. Vamos poder jogar o futebol, eu falei lá no condomínio da Estrela Alta. Me diz uma coisa, Marcos, a orientação que você dá, já que você é um homem responsável, está aí no meio do esporte, a gente está vendo, e eu digo porque eu tenho rodado com o carro da reportagem da Play Heats, e eu tenho visto o final de semana e até a noitinha, ou entardecer, alguns campos aí, em alguns bairros, o pessoal jogando pelada. E a Globo não está nem aí para a máscara, para a álcool gel, as pessoas estão todas emboladas. Qual o conselho que você dá? Olha, nesse momento, eu não aconselho ninguém a se aglomerar, muito menos por parte do futebol, né? Porque o futebol, muito contato físico, eu acho que essas decisões, elas acabaram que a Prefeitura agora liberou locação de quadra, futebol, e ela acabou liberando tudo que o pessoal já estava pedindo aí, né? Então, assim, eu não aconselho a aglomeração até que a saúde esteja no seu patamar ideal, que o pessoal esteja realmente vacinado, né? Se tenha vacina, né? A saúde já está mais preparada do que o início da pandemia, né? Não se morre mais como se morrer no início. Mas todo cuidado é pouco, né? Isso que a gente tem que destacar também, né, Bejane? Porque o Marcos, ele está organizando um campeonato aí, a gente está nesse contexto de pandemia, mas como ele trouxe, além, obviamente, da característica do jogo, né? O futebol é ali, dois de cada lado, mas tem a rede separada, não é aquele esporte que tem um contato mínimo, mas ele trouxe muito bem. A torcida, nesse momento, não vai estar na arena, é uma transmissão virtual para o mundo todo, através das redes sociais do YouTube. E também, né, Marcos, eu acho assim, o próprio protocolo entre os atletas, né, que vão estar ali com todas as precauções e tudo mais, muito diferente, obviamente, de qualquer situação que esteja sendo feita e promovida de forma ilegal, né, nos campos de pelada aí, nas praças que a gente pode observar, não só aqui em Juiz de Fora, mas como em outros lugares, né, o Brasileirão de Futebol terá o seu protocolo de segurança, né, Marcos? Vai ter o protocolo de segurança, além dos atletas serem testados, né, e como é uma dupla disputando contra a outra dupla, assim, não tem aglomeração também, né, então, assim, são dois atletas de um lado, dois de outro, o juiz fica longe, um na cabine de narração e um na transmissão, e chegou lá, entrou na arena, então, a gente vai medir se o atleta está com febre, se não está com febre, tudo é higienizado com álcool gel, a quadra, todos os dias, é higienizado com cloro direto, a gente põe cloro direto na quadra para matar qualquer tipo de coisa que tiver, então, sim, teve um evento desse na casa do atleta Romário, há duas semanas e meia atrás, onde teve 70 mil pessoas, a audiência, não é muito grande, eles seguiram esse protocolo, e o mesmo protocolo que eles seguiram lá, a gente vai seguir aqui também. Sensacional, 10 minutos estão faltando para uma da tarde, eu quero agradecer demais, né, Bejane, a participação do Marcos de Carvalho, Marcos Barros de Carvalho, ele que é idealizador deste torneio fantástico, vem aí a sexta edição do Brasileirão de Futebol e da Arena Gonzagão, e a Rádio Play Hits, Chus de Fora, também trazendo essas informações com o Marcos aqui, nesta tarde de segunda-feira, e até lá, tendo as novidades, a gente vai conversando, trocando essa ideia para o público ficar bem informado. Combinado assim, Marcos, forte abraço, muito obrigado pela sua participação aí. Muito obrigado, um abraço, beijando, um abraço, gente, e até a próxima. Tá bom? Um abraço, Marcos. Até mais. Tá aí, falamos com o Marcos Barros de Carvalho, Arena Gonzagão vai pegar fogo, é isso aí. É o...